O que é bom sonhar? O que é bom sonhar? O que é bom sonhar? Eu conto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim, a paz de Deus em sua casa O amor é sim, a paz de Deus em sua casa